Pela segunda vez em menos de 15 dias, esta agência bancária de Bitura de Minas foi alvo de bandidos. Na primeira vez, eles cortaram o fio desta câmara de segurança de uma loja e tentaram entrar na agência, mas sem sucesso. E na madrugada desta sexta-feira, outra tentativa frustrada. A usadia dos ladrões está cada vez maior. Em Bitura de Minas, eles tentaram levar um caixa eletrônico da agência do Banco do Bradesco, que fica ao lado da delegacia de polícia civil. O caixa havia sido abastecido com dinheiro na última quarta-feira para o pagamento de 13º dos funcionários da Prefeitura Municipal e de outras empresas da cidade. Os ladrões tentaram abrir um buraco na parede para entrar na agência, mas desistiram devido à espessura. Então, eles quebraram a porta. Por volta das quatro horas da manhã, recebemos informações que pessoas estranhas, suspeitas, estariam tentando levar o caixa avançado do Bradesco. Possivelmente, eles usaram uma caminhonete, onde amarraram o caixa, arrastaram até na calçada, mas não conseguiram colocar o caixa no veículo. Então, foi uma tentativa de furto. O mais interessante dessa ocorrência é que os ladrões deixaram o caixa eletrônico no meio da rua. Na tentativa de levar o dinheiro, eles acabaram usando um maçarico, mas não conseguiram abrir a máquina. Foi usado aí um maçarico, tentaram fazer um corte, mas também não deram conta. E aí tentaram levar ele embora. Não, não foi levado. Nada, nem do interior da agência, nem dinheiro do caixa. Mas é o prejuízo aí, né, os danos materiais. A polícia desconfia que os ladrões tinham informações privilegiadas para realizar essa ação. E ainda estão investigando se um carro roubado em Santa Rita pode ter sido usado na tentativa de furto em Ibitura de Minas. Em Santa Rita teve um furto lá de um veículo de carroceria, né, um Fiat Strada. Assim, pode que tenha ligação ou não. A perícia da Polícia Civil esteve no local recolhendo provas para investigação. Depois desse trabalho, o caixa eletrônico foi retirado da rua através de uma empilhadeira. Os responsáveis pelo banco esperam pela transportadora responsável para remover o equipamento. Agora a gente, né, tá sendo feito aí o boletim de ocorrência, tá sendo feito perícia, né. A perita tá aparecendo o local aí para liberar, para o local ser liberado.